Olá, garotas e garotas! Hoje, dia 2 de junho, sugiro que continuemos a falar sobre food and drinks. Aqui, você vê um pôster. Vamos para um pícnic, Rocky. Rocky está preparando para um pícnic. O Rocky está a preparar tudo o que faz falta para levar para o pícnic. Lembram-se da aula passada? Os flashcards que vos mostrei? A música que ouviram? Lembram-se da aula passada? Aqui temos alguns. Vamos. So, we have juice. Ok, this is juice. Let's spell juice. This lembram. Remember the alphabet? Obsidário. Now, you are going to spell, se letrar, juice. J, U, I, C, E. Conseguiram? Good job! Here we have sandwich. Termina com um espirro. Sandwich. Ok? CH. Então, agora vamos ver se conseguem soltar esta. Ok? S, A, N, D, W, I, C, H. Next, we have apple. How do you spell apple? A, double P. Porquê que é double? Porque temos two P's. Temos P, P. Em vez de dizermos duas vezes P, P, e dizemos double P. Double que é duas vezes dois P's. Ok? L, I. Cake. How do you spell cake? C, A, K, I. E, and water. How do you spell water? W, A, T, E, R. Great job! Ok? So, these are some food and drinks. Ok? Now, I'm going to show you. 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 So, we have apples. Repeat. Boys and girls, you are going to repeat. Vão repetir. Listen and repeat. Apples. Soup. Sandwich. Juice. Pizza Cake Bananas Water Ok, boys and girls. Agora, vamos aprender. Como é que se diz? Gosto, eu gosto de bananas. Eu não gosto de bananas. Ok? You are going to learn. Vamos aprender agora. Como é que se pergunta e como é que se responde? Ok. So, eu gosto. Eu gosto de... Vamos pegar aqui na primeira. Apples. Então vamos escrever aqui. I like apples. Apples. Ok? I like apples. Eu gosto de... Maçãs. I like. Eu gosto. Então, quando dizemos que gosto... Like. Agora, eu quero lhe dizer... Eu não gosto. I... Don't... Like... Apples. Como é que se diz a negativa? Don't like. I... Significa... Eu. Ok? Estou a falar na primeira pessoa. Eu. Don't like. Não gosto. Apples. De maçãs. Ok? Então, quando eu gosto de alguma coisa... I like. Quando eu não gosto... I don't like. Good. Agora, também posso dizer de outra forma. Em vez de dizer eu gosto de maçãs... Eu gosto de comer maçãs. Ok? So... Eu gosto de comer maçãs. Good job. Ok. Eu vou-vos mostrar... As imagens. As flashcards. E vocês vão utilizar a frase... I like apples. Ou se não gostarem... Vão dizer... I don't like apples. Então, vai. Eu vou dar um exemplo. Nesta já utilizamos. Esta aqui. Soup. Então, agora cada um diz. Eu gosto de sopa. Ou então... Eu não gosto de sopa. Então, a minha frase... O exemplo é... I like soup. Ou também posso dizer... I like to eat soup. Ok? Então, vá. Digam vocês agora. Ok. Vamos lá à próxima. Esta aqui. Sandwich. Vossa oportunidade. I like sandwiches. Ok? Porque dizemos no plural. Eu gosto de sandes. Não é? Eu gosto de sand. Eu gosto de sandes. Ou eu não gosto. I don't like sandwiches. Outra. Juice. I like juice. Aqui neste caso, não podemos dizer... I like to eat juice. Porque não é comer. É beber. Então, dizemos assim... I like to drink. Drink. Beber. Eat. Comer. Drink. Beber. I like to drink juice. Eu gosto de beber sumo. Vamos dizer aqui mais... Uma ou duas. Já está aqui. Dificilmente não gostam. Não é? I like to eat pizza. Por exemplo. E mais uma. Esta aqui. Cake. I don't like cake. Ok. Agora vamos passar... A uma pergunta onde temos uma resposta simples. Qual é? Vamos passar para a segunda parte. Pergunta é... Do you like... Do you like... E vamos dizer o que está em questão. Do you like cake, por exemplo? Do you like cake? Do you like cake? Gostas de bolo? Temos duas possíveis respostas. Two possible answers. This is a question. Isto é uma pergunta. E agora vamos ter uma resposta. Answer. Ok. Se a resposta for sim... Yes, I do. Se a resposta for não... No... No... I... I... Don't. Ok? Understood? Perceberam? Então, vou-vos perguntar. Do you like bananas? Gostas de bananas? Cada um agora responde. Se for sim... Yes, I do. Se a resposta for não... No, I don't. Ok? Outra. Do you like water? Water. Água. Yes, I do. No, I don't. Outra. Hmm. Do you like soup? Do you like soup? Yes, I do. No, I don't. Good job, boys and girls. Ok? Espero bem que tenham entendido... Ok? Esta informação. Agora, o que é que eu vos peço? Vão... Se se lembrarem... Ótimo trabalho. Se não se lembrarem... Ok? Podiam anotar... Que é para depois perguntarem a alguém, por exemplo, ao pai ou à mãe. Ok? Ou eles perguntam a vocês e vocês respondem. Ou vocês perguntam. Não é? Do you like apples? Do you like spaghetti? Spaghetti? Ok? Por vezes, vocês sabem, ok? Têm conhecimento de mais vocabulário e podem utilizar esse vocabulário para colocarem as questões. Ok, boys and girls? Vamos lá. Trabalhem. Falem. Ok? O máximo possível conseguirem. Um bocadinho sempre que temos a aula. Vão sempre tendo o contacto com a língua. Já é excelente. Ok? Por hoje é tudo. Vemo-nos na próxima semana. Ok? E vamos lá ver se vocês já sabem dizer isto tudo. I like apples. I don't like apples. I like to eat apples. Gosto de comer. I like to drink water. Gosto de beber. Ok? Practice. Podem agora fazer estes exercícios e praticar. Good job. See you next week. Vemo-nos na próxima semana. Goodbye, boys and girls. Vemo-nos na próxima semana. Vemo-nos na próxima semana. Obrigado.